Olá, meus amigos. O nosso país e o mundo está vivenciando um momento muito crítico, já com impactos diretos e expressivos em todos os setores da economia, mas principalmente nos aspectos sociais da vida de todos nós. A pandemia do coronavírus é, sim, uma realidade. E é preciso que, neste momento, todos nós, poder público e população, tenhamos calma e cautela em ouvir, em entender, apoiar e repassar as informações sérias e necessárias para evitar um caos geral, principalmente no nosso sistema de saúde pública. Por isso, devemos buscar contribuir efetivamente com a construção das soluções imediatas e emergenciais de prevenção e proteção de toda a nossa população. Estamos cientes das nossas responsabilidades e continuaremos nessa luta, cada um fazendo a sua parte. Vamos sair dessa crise juntos. Que Deus abençoe a todos nós.